Olá, hoje o presidente da Embratur, o Gilson Machado Neto, me convidou para ser embaixador do turismo no Brasil. É um título honorífico, que, por exemplo, Bruno e Marrone tem esse título, cantores, jogadores de futebol, para a gente difundir o Brasil. Ele está nos Estados Unidos e me disse que descobriu, assustado, que nos Estados Unidos não se sabe que um americano pode entrar no Brasil sem visto e não se sabe que empresas aéreas estrangeiras podem operar em voos domésticos no Brasil. Aliás, hoje está entrando mais uma. Eu respondi para o presidente da Embratur que eu só aceitaria se não fosse remunerado, como eu expliquei, e não é remunerado, é um cargo honorífico. Eu expliquei hoje de manhã para a Rádio Guaíba que o meu dinheiro se torna público, o dinheiro público, só quando eu pago imposto. Agora o dinheiro público jamais se torna meu dinheiro. Porque, por exemplo, eu fiz palestra para o Ministério Público, para a Polícia Federal, e disse para eles, é a minha parte que eu faço por vocês defenderem o meu imposto. De modo algum, o seu imposto vai se transferir para o meu bolso por qualquer motivo. De jeito nenhum. Agora o contrário é verdadeiro. Toda hora, todo mês, várias vezes por mês eu pago impostos que se transformam em dinheiro público para a prestação de serviços, de bons serviços públicos, teoricamente. O problema é que as folhas de pagamento estão muito gordas, embora tenha havido a chegada, lá pelos anos 80, 90, dos computadores, que poderiam reduzir para um terço. Só que se multiplicou por três a folha de pagamento. Difícil de entender. Bom, mas eu não sou notícia, então vamos aos comentários de hoje. Caso a Amazônia muita gente reagiu, eu recebi aí dos que estão inscritos neste canal, muita informação, tranquilizando o nosso Frederico, lá da Austrália, que estava preocupado porque os amigos dele estavam acreditando aí nessas falácias a respeito de Amazônia. Por falar em falácia, examine as fotos sempre. Eu tenho visto fotos de cerrado queimando, tudo bem, pode ser lá na Amazônia legal, mas não é a floresta amazônica. Eu tenho visto fotos em que, em primeiro plano, aparece a floresta em pé, mas a fumaça sai lá atrás, onde já foi feita a derrubada há alguns meses e a mata secou. Então tem muita falácia nisso, mas eu tenho recebido informações de gente do mundo inteiro, de Boston, da Alemanha, da Bélgica, dizendo que, olha, realmente nunca vi uma histeria como a que está havendo aqui no exterior, inclusive promovida por brasileiros. É aquela história, o pessoal está com raiva porque foi derrotado em outubro. E gente de dentro da Amazônia, manauaras, por exemplo, vários, dizendo, olha, avise o Frederico que eu não estou vendo fumaça daqui. E gente dando informação de lá, por exemplo, eu tenho aqui uma série de boas informações da Consolata Nobre. Em Roraima, quase metade é reserva indígena. Bom, aí eu queria aproveitar, abrir um parênteses para falar da reunião de Bolsonaro com os governadores, em que ele disse que tem que encarar esse problema da quantidade de reservas indígenas que chegam a 14% do território nacional e a área de agricultura é 8%. Chega a ser inferior a isso, que isso precisa ser resolvido. Tem que enfrentar a questão, inclusive, das demarcações de quilombolas, de reservas ecológicas, etc. Aliás, nessa reunião, eu acho que a melhor declaração de governadores, estavam lá todos, inclusive do Maranhão, que é do PCdoB, foram todos responsáveis. E a melhor declaração é do governador do Pará, Hélder Barbário, filho de Jada. Ele disse Estamos perdendo muito tempo com o Macron. É verdade. O Macron é um problema dos franceses. Não deveria ser nosso problema. Achei genial essa frase. O presidente Bolsonaro criticou o uso político do índio como massa de manobra. Aí a gente vê por ONGs, entidades ambientalistas, etc. Bom, mas voltando aí à questão... Voltando, não. A gente continua na questão amazônica, mas a reação das pessoas. A consolada nobre, depois de ter falado que quase metade do território de Roraima é de reserva indígena, a Amazônia tem de 35% a 80% de reserva legal nos lotes rurais. Ela pede para a gente lembrar da grande poluição daquela empresa norueguesa. Eu já falei aqui, a empresa norueguesa sozinha polui mais que todos os garimpos juntos. E eu recebi também no WhatsApp de Rio Verde. Para quem não conhece, Rio Verde fica no sul de Goiás e é uma potência agrícola. Avançada, moderna. Parabéns aos agropecuaristas de Rio Verde. Aí o Vinícius Camargo me contou, e eu não sabia disso, vejam só o avanço deles. Já formaram lá, entre eles, um grupo de combate a incêndio que tem dois aviões sempre prontos. O custo é repartido por todos eles. Pelo WhatsApp se avisa de algum foco, como se sabe, foco é onde o incêndio está começando. Tem muita gente que confunde foco com incêndio. Foco é fácil apagar. Eu estou cansado de apagar foco de incêndio aqui no Cerrado Brasilense com a sola do sapato. Agora, incêndio já é diferente. Então, assim que se detecta um foco, diz ele, todos socorrem. Parabéns. E obrigado aí pela sua participação, Vinícius Camargo. Bom, saindo da Amazônia, indo para Brasília, o Conselho Nacional do Ministério Público arquivou mais uma queixa contra Deltan Dallagnol. E qual era a queixa? Era da senadora, a senadora Cátia Abreu, que já foi ministra da Agricultura, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, defendeu muito a presidente Dilma na época do impeachment. Ela se queixou que Deltan Dallagnol teria compartilhado uma reportagem do Estadão sobre vazamento de sigilo de Odebrecht. E parece que teria atingido a senadora. Ela se queixou e a maioria dos 14 conselheiros decidiu que não é falta funcional compartilhar, que não significa dar opinião. Por coincidência, o presidente Bolsonaro compartilhou, está recebendo muitas críticas, compartilhou aquelas duas fotos na ele com a Michele e o Macron com a Brigitte. Bom, e outra informação de Brasília, informação lá do Congresso Nacional, do Senado, ótima notícia, o relator da reforma da Previdência no Senado deu parecer favorável, manteve de certa forma o que foi decidido na Câmara, o que significa que não vai voltar para a Câmara, a Câmara provavelmente, tudo indica que o Senado vai aprovar, não vai precisar voltar para a Câmara e vai para promulgação no Congresso como se trata de uma emenda constitucional. Não vai para sanção presidencial. O Congresso mesmo é que promulga, assim como promulgou a Constituição de 88, ou seja, declara em vigor. Ele fez supressões, fez sugestões para criar uma segunda proposta de emenda constitucional com complementos que vão faltar para a reforma. É aquilo que vocês já sabem, aposentadoria, homem aos 65, mulher aos 62 anos, tempo mínimo de contribuição, 15 anos para as mulheres, 20 anos para os homens, para o funcionalismo público em geral, precisa de 25 anos de tempo mínimo de contribuição. A aposentadoria rural, a idade mínima para mulheres é 55 anos e para homens 60, para os professores é 60 anos, para as professoras será 57 e para todo mundo que trabalhar na área de segurança pública, polícia, é 55 anos. Como se sabe, Forças Armadas terão um projeto em separado. Enfim, a frase que eu gostei e queria repetir, porque parece que o assunto está se esgotando, o homem está sozinho lá na França, ele tem lá os seus problemas, ele só fez despertar o seu macon, só fez despertar a nossa vontade de defender a nossa soberania. Eu dei aquele exemplo do dinheiro do vizinho, o vizinho não quer que eu faça a churrasqueira, não quer que eu derrube a mangueira porque ele gosta de ver o verde, porque ele já derrubou todas as árvores do terreno dele, ele tem uma churrasqueira que está jogando fumaça para mim, mas se eu aceitar 100 mil reais do vizinho para não derrubar a minha mangueira, ele vai ficar dando palpite sobre a manga que cai no chão, apodrece, cria mosca para ele, lá pelas tantas ele vai querer pendurar a rede dele na sombra da minha mangueira. Então a gente tem que ficar de olho nisso. De Brasília, Alexandre Garcia.